Mauro, o que você faria se ganhasse um milhão de reais? Um milhão de reais? Se eu ganhasse um milhão de reais, meu, isso é muito dinheiro, né? Pensa, um milhão de reais é um, mas seis zeros. É claro que é bastante dinheiro, daria pra fazer várias coisas, inclusive se eu tivesse um milhão de reais... ...e vem muito mais por aí. Tem gente ficando milionário da noite pro dia, como a Nelson, que ganhou um milhão de reais. A Maria Aparecida também mudou de vida, faturando um milhão com a Telecena. Aproveita... Um milhão? Vem! Aconteceu uma coisa, nada demais. Comprei a Telecena, ganhei um milhão de reais. Fui na banca, comprei, tirei a sorte grande. Já conferi a verdade, sou milionário no instante. Eu vou raspar pra ver. Se aqui tem mais dinheiro, fica tranquilo porque tem prêmio no inteiro. Calma aí, tenho que correr, que o resgate eu vou fazer. Já sei, em vez de resgatar, pela norma, viajar. Eu vou tojado no mundo, comprar um avião. Ilhas Maldivas, Talândia, jamais da milhão. E posso tentar de novo, de novo, de novo, de novo. E com dez reais ganhar seiscentos mil na compra de ano novo. Espa, acupuntura, estética de umbigo. Pagar quatrocentos almoços para os meus amigos. Meu sonho sempre foi ter um teclado. Porque aí eu posso fazer um solo de teclado. Vou ter um novo, troca de bonecos de ação. Porque agora eu tenho um milhão. E um milhão tem muito zero, só que na sinceridade. Eu compraria um sabre de luz que ligasse de verdade. Um velocípede, um planador, um dinossauro. Compraria um camarim, chamaria de camal. Atualizar o guarda-roupa, tênis novo, colar. Uma camiseta autografada nessa promo do Neymar. Respeio, ganho já com muito amor. Mil garrafas de água, por favor. Tudo que eu quero não é nada demais. Doar o meu dinheiro pra salvar os animais. Salvar as pessoas também é bom. Investido em palitos que tem o dom. Ajuda a minha avó a fazer uma salada. Agora eu vou fazer umas palavras cruzadas. Água com gás. Água sem gás. Graxa. Pneu automotivo. Pimenta. Malagueta. Guarda-chuva. Telecena. A Telecena Show. São mais de 4 milhões e meio de prêmios. Realizações já sofreram ela. Muita outra empada. Opa. Acorda. Pra você ganhar todos esses prêmios que você tem que comprar na Telecena. Comprar? É. Mas eu não acabei de comprar. Não, você tava sonhando. Pô, então me vê 200. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa muito like. Mas muito like. Porque foi um clipe de música muito difícil de fazer. E eu aposto que vocês estavam com saudade de assistir músicas aqui no canal, né? Ó, se eu falar pra vocês, eu não sei se vocês vão acreditar. Mas a maioria das coisas que eu faria com meus 1 milhão de reais aqui na letra da música foram sugestões de vocês. Então escreve aí nos comentários rapidinho o que você vai fazer quando você for sorteado na Telecena e ganhar 1 milhão de reais. Eu quero ver a sugestão de todo mundo aí embaixo. Eu quero ver as coisas mais bizarras, as coisas mais loucas e as coisas mais bonitinhas também do que vocês fariam. Se você for novo aqui no canal, clica no botão inscrever-se aqui. E já aproveita e clica naquele sininho ali, sabe? Pra ativar as notificações pro seu celular apitar quando sair vídeo novo. E se você já for inscrito aqui no canal, você clica ali também. Clica ali no sininho pro YouTube notificando o seu celular quando eu postar um vídeo novo. E me siga nas redes sociais também. Estão todas aqui na descrição. O Facebook, o Instagram, o Snapchat, o Twitter. São todos Mauro Macaba. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau!